Olá, boa tarde pra você, meio-dia e cinquenta e três. A chuva voltou a castigar São Sebastião neste fim de semana. A Prefeitura decretou estado de calamidade pública. Em dois dias, choveu esperado para um mês inteiro. Cerca de mil pessoas foram atingidas. No momento, há oitenta e cinco famílias desalojadas. Algumas estão em casas de parentes e três estão no ginásio de esportes de Boiçucanga. Quatro bairros registraram pontos de enchentes, camuri, Boiçucanga, baleia e maresias. Muitas famílias tiveram de ser resgatadas com botes. Meteorologistas ouvidos pela TV Band Vale disseram que o que teria provocado a chuva em São Sebastião foi uma frente fria associada à umidade da Amazônia. Choveu o equivalente a um mês inteiro em apenas dois dias na cidade. Mais cedo, eu conversei por telefone com o coordenador da Defesa Civil na região, o capitão Araújo Monteiro. Nós nos locamos aqui para São Sebastião por conta dos acumulados de chuva. Nós tivemos de ontem para hoje 224 milímetros de chuva, um acumulado muito alto, principalmente no período da manhã. Tivemos cerca de 90 famílias desalojadas. E comparecemos aqui para prestar o apoio, fazer bistoria de campo nos bairros, principalmente aqui no bairro de Boiçucanga, maresias e Camburi, onde tivemos o maior número de residências afetadas. Também o acesso aqui ao trânsito na rodovia na Rio Santos, na altura do KM 157 a 160, que está ainda, permanece ainda interditada a rodovia por conta de riscos aí de deslizamentos de terra. Então a situação nós estamos monitorando, avaliando essas regiões e enviando aí o apoio já da defesa do Estado para o município aqui de São Sebastião. Há menos de um mês, o Forte Temporal deixou quase 300 famílias desalojadas e algumas desabrigadas. Uma menina de 11 anos morreu. Tainá Câmara foi arrastada pela enxurrada. Segundo a Defesa Civil, a residência foi construída numa área de risco. A Prefeitura também informou que nove pontes foram totalmente destruídas na cidade. Houve diversas quedas de árvores e todo o município está sem água e alguns bairros sem energia. Então doações são muito bem-vindas. Quem puder ajudar com água, alimentos, roupas e móveis, deve entregar o material no Fundo Social de Solidariedade, endereço aí no seu vídeo, ou no Centro de Assistência Social. Bom, e atenção, se você vai utilizar as rodovias da região, também fique bastante atento. A Rio Santos está totalmente interditada entre os quilômetros 156 aos 162 devido à queda de barreiras. A opção é pela Tamoios. Então a interdição do trecho da Tamoios devido a obras que estava prevista para hoje foi cancelada. A rodovia Mogi Bertioga também segue interditada entre os quilômetros 98 e 77, a risco de queda de barreira. A opção é utilizar a Anchieta Imigrantes. A transferência do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais de Cachoeira Paulista para São José dos Campos causa polêmica. Funcionários do SEMADEM não aceitam a mudança. A previsão é que no março, em dois anos, o serviço comece a funcionar em São José. O ato público foi na Praça Central de Cachoeira Paulista. Vereadores vestiram a camisa de protesto contra a transferência do SEMADEM para São José dos Campos. O município teme que a saída de aproximadamente 100 servidores afetem a economia da cidade. A Cachoeira Paulista é uma cidade interiorana, onde qualquer impacto em empregos, no orçamento, embora pequeno, mas grande capital, causa uma catástrofe enorme para a cidade. Então, 110 empregos diretos, na verdade, refletem nos empregos indiretos, na rede de hotéis, nos taxistas, ou seja, o impacto para a cidade é muito grande. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Prefeitura de São José dos Campos oficializaram a implantação do SEMADEM no Parque Tecnológico. Aqui em São José dos Campos, ele está cercado de uma série de instituições que têm condições de fazer parcerias diretas no desenvolvimento de novas tecnologias, novos métodos de observação e de monitoramento. Então, vai contribuir para o aperfeiçoamento das técnicas de monitoramento do SEMADEM. Criado em 2011, o Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais identifica fenômenos da natureza e alerta as autoridades de todo o país sobre possíveis danos. Para o Sindicato dos Servidores do INPE, a saída do SEMADEM de Cachoeira Paulista não tem justificativa técnica. Não é justificável, na nossa opinião, porque o centro, ele foi criado em 2011, já foram milhões de reais investidos em equipamentos, computadores, sistemas de última geração e esse centro já se encontra operando na sua capacidade normal aqui na cidade. Qualquer mudança dessa para São José, sem uma justificativa técnica, é injustificada, porque você vai ter que construir um novo prédio em São José, transferir equipamentos, adquirir novos equipamentos. Então, aqui o centro já está operacional. A Câmara Municipal de São José dos Campos aprovou na semana passada o projeto de doação da área para a construção do SEMADEM no Parque Tecnológico. O governo federal vai investir 50 milhões de reais no prédio e também na compra de novos equipamentos. A previsão é que o novo SEMADEM esteja funcionando na cidade nos próximos dois anos. A população de Cachoeira Paulista participou da manifestação ao preencher um abaixo-senado contra a transferência do SEMADEM para São José dos Campos. Geraria um grande desemprego, né? E a cidade como está crescendo, tem futuro, tem estrutura para manter o SEMADEM aqui, então seria uma grande perda para a cidade. Eu acho que tem que ficar em Cachoeira Paulista, é um centro que já está instalado aqui. No próximo bloco tem previsão do tempo e saiba por que o prefeito de São Sebastião teve o mandato cassado. Já já a gente está de volta, agora meio-dia e 59, aliás, uma hora em ponto.